E aí galerinha, beleza? Joutinho aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Bom galera, dessa vez eu trouxe aqui um vídeo super importante pra vocês Então eu peço a vocês que assistam até o final, beleza? Então, antes de tudo, já deixa aquele like pra dar uma divulgada aí Porque quando vocês sabem, quanto mais like, mais a galera vai ver Porque esse vídeo é muito importante Por quê? Porque agora o canal vai passar de novos horários Sim, galera, vocês sabem, é primeiro de novembro, começamos a ver as novidades aqui Quem viu o trailer, quem não viu, tá aí no canal, pode ir lá ver E volta aqui depois, né, pra vocês ficarem assim, ó O que é isso? O que vai acontecer? Ah, oi, tá, mas então vocês verão que vai estar aí na descrição Aí na tela, aí é nois, tá galera? Bom pessoal, hoje começa o JNCJ 2.0 Sim, galera, sim, o canal vai dar uma atualizada aí Vai ter nois novas Sim, galera, o que é o JNCJ 2.0? Vai ser o quê? Vai ser as novas coisas aí que o canal vai ter Novas séries, novas doidices, novas edições É tudo, tá, tudo novo aqui O bagulho vai ficar sinistro, tá ligado? Qualidade vai melhorar, conteúdo vai melhorar O bagulho vai doidar, mano Vai ficar doidão, tá ligado? Cê sabe o que é coisa doida Então é isso aqui que vai ficar doidão, tá ligado? Tá ligado? Tá aí, tô ligado, né? Bom pessoal, o que é os novos horários? Galera, o canal vai passar agora Eu vou ter dois vídeos ou mais, tá? Porque dois vídeos é o que eu prometo Tá, eu prometo dois vídeos Dois Tá ligado? Mas eu posso usar três, quatro, cinco, seis O recorde do canal é três Mas eu posso usar quatro, cinco, seis A quantidade que vem na minha cabeça Que tem o poder, tá? Sim, galera Mas eu vou prometer dois vídeos pra vocês Um vídeo Um vídeo Um vídeo Isso, parabéns, tá ligado? Parabéns Um vídeo Às dezesseis horas Que pra mim aqui Como no meu estado Não tem horário de verão Aqui às quinze, tá ligado? Bate pra vocês Às dezesseis E Outro vídeo Às dezenove horas Pra vocês E às dezoito pra mim Mas depois terminar o horário de verão Vai continuar às dezoito E dezesseis horas Normal, tá? Mas pra mim vai ser Uma hora antes Porque eu não tenho horário de verão É Graças a Deus Depois acordar cedo Pra ir pra escola E tal É normal Adeus, né? Mas de boa, galera Esse foi os avisos, tá? E também, galera Agora o canal vai começar A ter vários conteúdos Loucos Aqui, louco O bagulho vai ficar sinistro Tá ligado? Vai ter Minecraft muito louco MCPE Ai, é Deixa eu falar do que, né? Um vídeo vai ser MCPE No canal E outro vídeo Minecraft normal Minecraft porto Tá tendo feedback muito louco Minecraft PC Não tá tendo uma coisa tão boa Então eu quero que vocês Que assistam Minecraft PE Assiste Minecraft porto Edition também Não Pera aí Eu buguei aqui Vocês que assistem Minecraft Poucos Edition Assistam Minecraft PC Tá bem Porque Temos que pegar um feedback Louco Porque o bagulho vai ficar louco Agora Tá pensando Vai vir machínima Em breve Tá machínima Machínima, galera Em breve Tá aqui no canal Então vai ficar o bagulho Muito sinistro Tá ligado, galera Então eu peço pra vocês Like, favorito Se inscreve Meu coração Se não for descendo Que ajuda A chegar a 4 mil inscritos 4 mil É Vamo lá, galera Vamo mandar um canal Pra todos os seus amigos E é nóis, galera Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui Manda pra todo mundo Ai, caraca Eta prila, velho Ai, caraca Vem me amando Mas, bom, galera Manda um canal Pra todos os amigos Que conhecem Quem não conhece também E curta a sua fanpage Segue lá no Snapchat Segue no Instagram Segue no Twitter E se a câmera estiver assim Assim Ou estiver colocando no rosto Aqui e aqui Desculpa Eu tô conseguindo aprender A mexer com esse bagulho A mexer na app Vou botar no lugar certo Pra ficar me mirando no meu rosto Mais like, favorito Ai, valeu Falou Foi